Alô, Vagueireiro! Alô, equipe da Zanza! Gente, é uma equipe tão gente boa! Você já foi atendido na Zanza? É um pessoal tão legal, meu, equipe de vendedores. Pessoal bem-humorado, feliz, vai te atender com o maior respeito, com o maior carinho. E você vai sair ali satisfeito, porque você tá procurando produto, a Zanza tem. E aí você vai ter um desconto. E sendo bem atendido, a Zanza, meu amigo, é felicidade total. É felicidade total. Então procure a Zanza, viu? A Zanza fica na Boa Morte, 1486, Boa Morte Ipiranga. Ali você vai encontrar todos os eletrodomésticos pra sua casa. Sofá, geladeira, poltrona, material de jardinagem. Tem na Zanza também, viu? Ah, pet, pro seu cachorrinho, a caminha, o pratinho de comida pro cachorrinho, o pratinho de água pro gatinho, tudo ali tem. Tem tudo na Zanza. Dê um pulo até a Zanza. Zanza fica em Piracicaba, na rua Boa Morte, 1486, Zanza Altilete.